Oi, oi, meus amores, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Desculpa pelo sumiço, mas é que eu tô com alguns probleminhas de trabalho pessoais e tal, então eu tô com a cabeça um pouquinho quente, né? Aí me ausentei um pouquinho pra pensar. E hoje eu trouxe vocês pra passar uma tarde comigo, que eu trouxe as crianças pra pescar. Olha elas lá atrás, ó. Trouxe elas pra pescar, meu irmão, meu filho e meu primo. Ali estão no outro tanque. E tem o tanque do lado de cá também, que é bem maior do que o outro, né? Vou mostrar pra vocês. Neste tanque hoje deve estar vindo pra cá. Gente, aqui tá um calor abafado. E vocês, como estão? Deixem aí no comentário. Deixem também sobre o que vocês querem que eu grave o vídeo. Eu vou deixar o link do meu Instagram pra vocês deixarem as perguntinhas lá também. Eu já gosto de vir pra esse lugar, galera, porque assim, é um lugar. Ah, onde tem assim, pais. Também gosto de pescar, né? Trago as crianças, mas aproveito e me divirto um pouquinho também. Vou passar aqui, me passar disso. Ah, passei. As crianças estão ali. Colocando as iscas no anzol pra começar a pescaria, né? E eu vou estar mostrando tudinho a vocês. Traz vocês pra passar essa tarde maravilhosa comigo. Então, meus amores, como eu tava falando, né? Aconteceram alguns probleminhas aqui no trabalho devido à pandemia. Não tá conseguindo material direto. Não tá tendo como vender porque cabo não tá conseguindo chegar. Aí, às vezes, de qualquer forma, esquenta a cabeça, né? Porque como eu trabalho pra produção, aí vieram alguns probleminhas pessoais de conta dessas coisas que, querendo ou não, esquenta a cabeça da gente. Aí eu tava um pouquinho desanimada pra gravar vídeo, né? Mas, com fé em Deus, tudo vai dar certo. E eu não vou ficar sem gravar vídeo pra vocês, não. Eu vou deixar o link do meu Instagram pra vocês poderem deixar umas perguntinhas que eu vou estar respondendo todos. Vou fazer um vídeo respondendo. E tô pensando em fazer minha playlist de funk. Não sei o que vocês acham. Também não sei se eu faço de funk ou de brega-funk, né? Que eu gosto mais de brega-funk. E tô pensando em fazer uma também de arrocha. Então, deixa no comentário o que vocês acham melhor. A qual. E se puder me indicar umas músicas também, agradeço. Gente, penso em um lugar gostoso de se ficar. Uma fresquinha maravilhosa. Uma paz. Pra eu que não tô muito bem esses dias, né? Muito pensativa, muito... Nem sei dizer o que. Tá sendo até bom, né? Estar aqui com as crianças me distraindo. Posso começar de minha unha. Nem isso. Eu não me importei de fazer esses dias. Mas, com fé em Deus, a partir de hoje, eu vou começar a organizar minha vida pra organizar minhas coisas. E, a partir de hoje, eu vou estar gravando pra vocês o vídeo de minha rotina, do meu dia a dia. Arrumação de casa, comida, compras. Vou estar gravando sobre essas coisas. Tá bom, meus amores? Olha lá onde as crianças estão. O meu tá ali. Meu irmão e meu primo estão ali. Aprontão. Olha só. Meus amores, aonde? É o lugar que eu estou. Como é? Aqui é por onde a gente passa. Que dá acesso ao caminho da minha casa também. Aquela parte de lá de cima. Lá. É a parte onde fica a mata. Onde tem pé de manga, pé de jaca. Pé de saputi, seriguela. Essas coisas. Mas, aqui é um lugar ótimo pra pessoa que quer se pensar um pouquinho. Se distrair. Por causa da calmaria. Da natureza. Puxa, Vitinho. Pra ver se pegou. Então, meus amores. Meu filho, depois de tantas horas aqui no tanque, conseguiu pegar um, né? Olha só. Que peixinho estranho. Gente, que peixinho estranho. Como é que se chama esse peixe aí na cidade de vocês? Gente, olha que engraçado esse peixe, viu? Ele anda na terra. Olha pra isso. Olha que engraçado. Gente, que curioso. Começou a beliscar de novo, meus amores. Será que vem outro? Puxa aí, Vitinho, pra ver. Traz aí, Vitinho. Rapaz, é grande. É grande, eu não tô com maré. Eu nem sei que peixe é esse. Deixa eu ver, meu filho. Olha aí. Gente, é do mesmo do outro, só que ele é maior. Olha. Segura aqui, Vitinho. Deixa eu ver. Olha como ele é, meus amores. Olha que peixinho invocado. Ele tá querendo andar dentro de minha mão. Olha só. Olha só. Tira ele aí, Vitinho, pra soltar. É muito com o busco. Meu filho sabe soltar peixe, gente. Eu ensinei. Tirou, solta ele aqui. Ele nem deu chance de meu filho soltar ele devagar, gente. Então, meus amores, a gente veio pescar há duas horas. Estamos voltando agora quatro horas pra casa, porque aqui deixou tudo pra trovejar. Deixou ver e tá dando umas trovoadazinhas assim fracas, entendeu? Então eu não gosto de ficar num tanque assim. Os meninos aí vão lá na frente brincando. E é o catástrofe, então, andando, hein? Porque a sandália molhou, tá que suco, regando que sol. Olha a vista daqui, galera. Essa casa branca daqui é onde fica a usina de concreto. E aquela casa dali é onde eu moro.